Música É uma pessoa centrada com a formação principalmente na área que você está trabalhando, tendo especialização nessa parte de elétrica, eletrônica, chão de comunicação, de navegação, da aeronave. Manter as aeronaves sem panes, retirar as panes decorrentes do dia a dia, da manutenção, e deixar a aeronave operante para o próximo voo. Tem uma pessoa aqui da equipe que faz parte da manutenção do nosso dia a dia. Meu nome é Lisser Zedelo Neves Bilassa, sou terceiro sargento especialista em elétrica e instrumentos. Atuo no sexto quadrão de transporte aéreo, localizado na Ala 1, Brasília. Já gostava muito de física e matemática. A parte elétrica me chama muita atenção, na física, elétrica, no eletismo. E aqui eu consigo ver a aplicação direta em aeronaves, em sistemas. É muito gratificante você ver o resultado depois de transporte de órgãos. Veio até uma garotinha aqui fazer uma entrevista, tudo, que ela recebeu um coração que nós transportamos. E aí eu manteiga, né? Chorei e tudo. Acho muito legal esse envolvimento com o país. Isso deixa a gente muito feliz. A sensação de ser disso bem feita. Com certeza vamos especializar cada vez mais. Nós trabalhamos com quatro projetos diferentes aqui, de aeronaves. E é isso, vamos especializar cada vez mais em seguir a carreira. E aí E aí E aí Obrigado.